Após a modernidade tem sido a característica como um período de transição e transformação social associada ao fim da sociedade da indústria e das promessas da ilustração da história conduzido para uma fragmentação e reconfiguração do poder resultante na emergência de novas entidades políticas e sociais com o feito de acelerar os processos sociais e econômicos associados aos fenômenos que ao desenvolvimento dos meios de comunicação e transporte de massa juntamente com o crescimento das cidades, o êxito rural e grandes fluxos populacionais transnacionais conduzir um redirecionamento no mundo em que o espaço e o tempo deixaram de se configurar como constrangimentos da organização das atividades humanas pela globalização se encontra assim intimamente relacionada com a intensificação da aceleração da compreensão do espaço e do tempo na vida econômica, social e cultural nessa conjuntura é intensas, profundas transformações sociais e econômicas os indivíduos que libertam-se não só dos constrangimentos espaciais mas também nas limitações anteriores pelo tempo pelo fator da orientação pelo fator da orientação individual e coletiva produzindo-se uma reconfiguração a este nível pautada aí uma ausência de temporalidade nos produtos, nos valores das relações sociais nesse sentido, atualmente é pouco razoável conceber a cultura como uma propriedade natural, autêntica e essencializada nas populações espacialmente circunscristas 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 com uma vez que o mundo e a contemporaneidade se configura com o mundo da cultura e do movimento a hibridação em que os sujeitos objetos se desvinculam com as localidades particulares que se reconfiguram em um espaço e tempo globais as análises das pesquisas desse processo argumentam a globalização ao se afastar de uma forma radical da cultura e do constrangimento espacial promovendo a sua deterioração e consequentemente a estabilização da produção e a homogeneização da procura a globalização econômica encontra-se assim inevitável associada à globalização cultural um processo em que se reflete a criação do espaço-tempo global num mundo de simultâneos simulacros pautado pela instantaneidade e pela superficialidade assim é um quadro de intensificação de fluxos culturais globais e comodificação da cultura em que se transforma em uma mercadoria produzida e assumida em escala global verifica-se um acrescente distanciamento do alinhamento dos indivíduos em relação ao seu passado histórico e suas raízes e origens e especificidades culturais locais produzindo sujeitos descentralizados com a busca do mecanismo de instrumentos em identificação e vinculações locais com o tempo global e nesta conjuntura pautada pela ausência de referentes de identidade de estabilidade e continuidade em face de uma ameaça da ruptura e do desaparecimento de recursos culturais real ou imaginada produz-se um sentimento nostálgico em relação ao passado abrindo caminhos para o desenvolvimento de uma indústria de uma nostalgia em que o passado é resgatado idealizado e romantizado e muitas vezes inventado mediante os processos que incluem a patrimonialização da cultura em face da crise da historicidade de metanarrativas que se deslogam na alineação supostamente caracterizada pela pós-modernidade os defensores dessa tese da tese da nostalgia consideram que o passado se configura como uma forma de escapismo de uma redenção proporcionando do modo que o regresso ensaio à autenticidade e à tradição no entanto essa posição pode ser criticada pelo fato de conferir uma ênfase excessiva aos processos de uniformização em que a última análise conduzirá numa convergência cultural mundial avassaladora do mesmo tempo em que consideram os sujeitos como meros receptores consumidores passivos do bem cultural ignorando a multiplicidade de variedades que praticam nos processos de apropriação interpretação e construção de seus significados culturais assim um contexto que os sujeitos e objetos desvincularam as suas localidades particularmente para situarem a novos cenários culturais verificar se a coexistência da dinâmica que quer homogenização que quer heterogenização da cultura que às vezes anula as diferenças locais articula com os fluxos culturais globais mediante ao processo de hidratação e da reinscrição da tradução cultural em que contribui para uma mediação entre os diferentes culturas, estados, sociedade histórias e tradições se a universalização e a globalização são forças organizacionais estruturantes da contemporaneidade isso não significa que os localismos não adquirem um grande significado assim mesmo no tempo que o espaço global que se configura como um espaço de fluxo descentralizado, o fluxo transformando-se em uma área global que promove um intenso impacto entre as culturas e economias pós-modernização da geografia igualmente contribuindo para o renascimento de localidades da região mediante o mecanismo de instrumentos de identificação e vinculação aos locais que conduzem ao ressurgimento de diversas formas de localismo cultural e muitas vezes resultam na construção de novos e recentes símbolos de filtração de coletivo através da valorização das memórias e do patrimônio local A nostalgia do passado e o boom do patrimônio as acelerações brutais da história contemporânea da iniquidez ao nível de propagação de informação que tiveram assim a contribuir para a emergência de coexistência patrimonial associada ao traumatismo provocado por uma ruptura de experiências tradicionais de um lugar bem como pelas transformações registradas pelo plano de temporalidade o que se faz com o campo de diferentes culturas que preservar o futuro que registrar-se há um incremento considerável que repercutiu a proliferação das instituições e instrumentos ovacionados pela tarefa perante a ameaça da ruptura e o desaparecimento de diferentes culturas em face da eventual assimilação por uma cultura transnacional por vezes reais, por vezes imaginárias assistiu-se a uma crescente valorização da identidade coletiva e locais o qual tem sido acompanhado por não raras vezes por um sentimento nostálgico em relação ao passado o que é a função das circunstâncias das necessidades do presente resgatando interpretado recriado, reinventado o processo através da mitologia e das ideologias do nacionalismo do romanticismo dos localismos e de alguns contextos da gestão de marketing cultural esse interesse pelo passado produziu um fenômeno conhecido como o boom da memória o que traduziu com a frequência da criação de lugares de memória teatros de memória locais de recordação remisciência do passado que inclui monumentos museus, arquivos, bibliotecas efeminidades, comemorações bem como outras formas patrimonialização 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 depois referência à cultura com o propósito de evitar o esquecimento contrapor a noção do tempo glacial contínuo e estáveis instantaneamente caracterizadas por temporariedades em contextos modernos o período subsequente da segunda guerra mundial marcou tão o início de uma transformação qualitativa e quantitativa dos processos de ativação patrimonial do fruto de uma acessibilidade da face de referentes culturas potencializando patrimoniali patrimonializáveis patrimonializáveis eu sei falar patrimônio 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 só sei falar essa daqui patrimonializáveis conferindo o uso dos sentidos dos objetos do modo da vida dos saberes dos lugares a procura da autenticidade da tradição configura-se assim com uma característica definitiva das novas formas de consumo cultural as quais os patrimônios e os museus não pertencem indiferentes nesse sentido o patrimônio e os museus podem ser analisados na luz de dinâmicas centríplicas e centrífugas de territorialização e de reterritorialização da cultura na medida em que os elementos culturais representados são reiterados nos seus contextos sociais e culturais e espaciais temporais serem incorporados nas novas relações essa valorização social do patrimônio que conduz o desenvolvimento de múltiplas ações do sentido do resgate e ativação do patrimônio a uma tendência reveladora ao próprio alagamento do conceito algumas múltiplas designações de reinvenção do patrimônio paixão patrimonial a indústria do patrimônio a histeria do patrimônio associada ao desenvolvimento de uma estratégia de proteção centrada na conservação de identidades de referências culturas e estabilidade mediante ao produto do discurso do patrimônio que se destina não só a responder os desafios colocados pelo presente mas também a ser igualmente utilizado no futuro as questões inerentes a esse mundo de memória e do patrimônio foram amplamente debatidas por investigadores por Robertão sei lá quem que identificaram um conjunto de circunstâncias de associações sociais do político e econômico que concretizou na década de 80 no início de 90 do século XX que teriam confluído para uma representação do passado com um tempo perdido ou de uma época de ouro de acordo com as teorizações e patrimonização de referências culturas que veio a materializar a obsessão pelo passado que configura-se como uma estratégia de proteção baseando-se nas conservações e identidades centrais unidas e coerentes mediante a valorização do patrimônio e da memória e com resposta das pressões das forças da globalização do desconforto do presente e das incertezas do futuro das transformações produzidas com as consequências dos processos de globalização são assim são assim percepcionadas como uma forma de declínio da ameaça de estabilidade da qual depende da segurança e da identidade do indivíduo conduzido para a preservação do passado numa espécie de nostalgia numa retrospectiva que emerge de um mecanismo de proteção de modo de assegurar continuidade de símbolos e significados que proporcionem uma adequação da crise mediante ao esforço do sentido da coesão e da identidade coletiva e nesse contexto do esforço do sentido da coesão da identidade coletiva nesse contexto dos museus e outros patrimônios não se limitam a conservar vestígios do passado mas também a apresentar ao público a medidas que simulam os contextos históricos da evocação nostálgica do passado saneado redimindo quais que as vestígios do conflito a ficção nada é oferecida ao público como verdadeiro autêntico conforme referenciado por Vávora Seraquem o patrimônio é o modo de produção cultural presente de um resultado do passado enquanto a preservação simbólica da cultura do patrimônio encerra-se nas potencialidades rentabilização social e econômica através de uma procura turística diferenciada que é oferecida para um turista cada vez mais consumidor da cultura do mesmo modo Samuel considera que esse entusiasmo pelo passado apresenta uma forma de ressurrecionismo do refúgio do presente que traduziu em diversas iniciativas do resgato e recuperação patrimonial com frequências associadas aos movimentos de defesa do patrimônio e aos museus mas que inclui igualmente a encenação da prática cultural de Ites tradicionalmente aos produtos fábrio artesanal procurando a esse modo recriar e oferecer tempos lugares e experiências cada vez mais distantes dos cotidianos dos indivíduos utilizando as noções da febre necrífola e da cultura experimental para se referir aos bens culturais modificados com as imagens simuladas da penetração do espetáculo das formas de fazer do seu entendimento que conduz ao desaparecimento de distinções entre o real e imaginário do contexto da pós-modernidade bem como a crescente definição entre a cultura e o lazer de acordo com esse autor os processos de patrimonialização envolvem não só na preservação do vestido do passado mas também na simulação dos contextos e com os propósitos de aumentar o seu potencial e a atração que significa que o patrimônio além de ser preservado necessita de ser observado e experimentado experimentado no presente não obstante para a problematização do passado que é algo nostálgico demasiado simplista e sedutora ao pressupor o patrimônio enquanto mecanismo de representação do passado que permite operar nas transferências desse sentimento nostálgico do visitante consumidor uma visão de algo concedente paternalista que não reconhece a multiplicidade as potenciais interpretações da vivência da interpretação do tempo e do espaço que não se pode ser problematizadas no contexto das experiências da vida de trajetórios pessoais intergeracionais as quais pode conduzir a valorização positiva mas também pode ser negativo no passado abrir o espaço para interpretações de diferentes patrimônios o passado é assim constituído pelo presente configurando uma parte integrante da cultura contemporânea são as condições do presente que conferem o sentido e o significado que esse pode ser constituído e associado por diversos atores da sociedade cujas relações do poder nem sempre são simétricas e cujos interesses são rígidos ou fixos bora lá após modernização da cultura na redefinição do passado como bem negociável traduz como um movimento de recapitalização do conceito das partes dos antropólogos que remete uma acepção do passado enquanto construção da contemporaneidade e continuamente criada com a resposta de preocupações sociais e econômicas políticas recentes a expansão do processo da patrimonização permitiu que por incorporar a multiplicidade do passado democrático doméstico de alguns casos traumáticos que remete a uma visão mais inclusa da sociedade e da memória da cultura pelo qual o fenômeno de patrimonialização já não se restringe nas seções de ativação referentes às culturas associadas às vivências elites às classes dominantes para cada vez mais incluir as versões e alternativas ocultas ou agora autorizadas pelo abandono de metas narrativas nesse sentido mesmo tempo contribuindo para objetivação na memória para inclusão de certas histórias e para recordar o passado o patrimônio que desempenha um papel igualmente determinante para o esquecimento de outras versões pelo que ao poder afirmar que tanto o incluso como o escluso unifica do mesmo modo que separa configurando simultaneamente com uma fonte de expressão do poder as teorizações mais recentes do patrimônio procuram portanto analisar as questões de autenticidade de um modo como as ações do passado têm sido transformadas no sistema econômico e cultural global essas reflexões sobre a problemática do patrimônio revelando-se precisamente como a tendência de nível internacional que traduz o impacto de forças da globalização assim nesse cenário ou globo cal globo cal com a capacidade de reinterpretação da cultura vista por uma de uma modalidade de adaptação e de hibridação para libertar as comunidades de peso de uma versão essencialista da identidade cultural os objetos do patrimônio assumem nesse contexto a particular relevância quando a representação de um passado que procuram enfatizar uma noção de continuidade a coesão e a pertença do mesmo modo que operam os elementos mediados de uma memória referente a um local e a um tempo que perante a impossibilidade de se recuperar e assim é recriado um presente pelo que pode afirmar aquilo que simboliza que representa que contém um presente e alguns casos altamente eclético e o que torna particularmente úteis a apropriação do passado da projeção das reivindicações políticas e futuras os museus terrenos de privilegiados de definição e exposição referentes à cultura das patrimonializadas basearam-se durante os séculos a sua atividade numa aura de autenticidade histórica a cultura dos objetos colecionando e exibindo bem como a sua realidade a sua genialidade do seu autor remetendo a um período da cultura erudita e aurática e o que é exclusivamente anterior à invenção do conceito do patrimônio que se assistiu no século XIX no contexto da construção do Estado e nação e por outro lado a própria imagem dos museus como templos de conhecimento instituições formações cívicas intelectuais baseavam-se precisamente na centralidade de que conferiam os objetos no mundo material vindo a encontro da necessidade da criação por uma base empírica destinada a suportar um conceito de autenticidade originalidade na construção de narrativas em torno de uma autoridade cultural dos museus da modernidade e esses contextos museológicos são significados conferindo-os aos objetos baseando-se fundamentalmente na sua materialidade ou seja nas suas características físicas o estudo aprofundado dos objetos permitia assim classificá-los e ordená-los de acordo com as taxonomias destinadas a ilustrar a narrativa do progresso e da evolução do protagonista pela sociedade social que adquiria estatutos científicos e universalmente mediante a epistemologia positiva a natureza autoritária do objeto configurava-se desse modo como um aspecto central dos projetos museológicos da modernidade cuja função patrimonial remitia a uma necessidade de fornecer um contexto que permitisse os indivíduos visualizar e apreciar os objetos originais indispensável para a sustentação de narrativas e autenticidade de tradição universalidade ordenação classificação associadas de forma centralizada do poder representado que permite estabelecer relações entre a história nacional e a história universal bem como entre os centros e as periferias de modo de revigorar ainda hoje algum contexto museológico museus e patrimônios configuram-se desse modo como um legado da modernidade que procuram uma legitimização institucional do presente nesta noção do que os objetos possuem um valor intrínseco que produzem a representação empírica objetiva do mundo real fazendo parte do discurso hemogênico que procura apresentar o conhecimento em termos subjetivos absolutos foi naturalmente rebatida e criticada primeiramente na escola de Frankfurt mas também recentemente em frequências abordadas definidas na nova museologia que se o passado e objetos que integravam as coleções museológicas eram selecionadas com base de critérios relacionados a sua singularidade e autenticidade ou ainda de natureza rara e exótica os princípios de classificação e organização dos taxonômicos bem como a exposição baseada nas séries centralizadas dos objetivos como consequente veiculação da imagem do museu como o templo do museu o tesouro do conhecimento tem sido sendo questionado no âmbito do exercício crítico do autorreflexivo em torno do estatuto de conhecimento de poder de representação cultural da contemporaneidade não é pois que estranho critério de autenticidade de raridade de genialidade se tenham se tornado cada vez mais problemáticos à medida que surgiram novos entendimentos do conceito da cultura enquanto o sistema de significação bem como os conceitos de patrimônio e a própria história contribuíram não só para o alargamento para a própria reconceptualização da noção do objeto museológico transformando radicalmente aquilo que pode ser hoje nos museus da contemporaneidade no presente assiste-se a transmissão de um período de certezas de autoridade de responsabilidade física moral pedagógica para uma reivindicação dos museus enquanto instituição de serviço público cuja análise deverá ser desenvolvida por referências de características de sociedade atual nas quais cumpre e destaca o crescente coerência do campo cultural na escala global das reivindicações das diferentes comunidades no sentido da sua participação no envolvimento do processo de representação cultural e também nas exigências dos próprios poderes políticos preocupados com a diminuição do capital cultural e das instituições de culturas públicas num período marcado pelo declínio da história nacional culminantemente pela proliferação da história alternativas plurais vernaculares e contemporâneos da diversidade da história e dos passados considerados merecedores uma representação pública oficial conduziram a criação de inúmeros museus sítios patrimoniais bem como uma tendência para se tratar do tipo de objetos dos mais eruditos aos mais populares de igual forma com o conceito crescente da patrimonização de elementos de culturas sociais contribuiu para o alargamento do campo patrimonial para interagir com o patrimônio associado às práticas culturais eruditas elitistas mas também para patrimônios venacular do cotidiano material intangível relacionado às memórias e histórias orais abrindo assim de caminho para interação um baixo conjunto de bens culturais de categorias do patrimônio do fruto crescente da elisticidade conceptual mas também temporal a valorização e a representação cultural do popular no mudando que conduz à proliferação do local onde se representam as vivências das pessoas comuns bem como o caso dos museus indústrias e rurais que pode ser considerado como a transmissão de representação aurática para a representação nostálgica reflexo do anti elitismo advogados pelas teorias pós-modernas o critério de autenticidade foi assim e foram progressistas progressistas progressiva substituindo pelo representatividade na medida que as políticas patrimoniais e museológicas se orientem no sentido da incorporação de elementos cultural representativos ou seja susceptíveis para representar de modo a compreender o mundo e o próprio grupo sociais as transformações registradas aos níveis de critérios da escolha da classificação dos objetos que conduzem assim ao desenvolvimento das exposições baseadas em ideias histórias narrativas detrimento entre outras ênfases conferidas aos objetos tal como exposições que deixam tão intimamente relacionadas às coleções dos museus proporcionam novas oportunidades para a produção de vários tipos de representação do ponto de vista da comunicação dos objetos configura-se um presente importante para recursos museológicos não só devido à materialidade mas também porque constrói um arquivo de informações que pode ser consultado produzido disponibilizado para diferentes propósitos muitas vezes mediante a articulação com fontes de informação como sejam fotografias testemunhas orais gravações contribuindo de modo para a criação estratégica e expositiva mais polissêmicas contraindo as práticas museológicas baseadas da apresentação e significado do universo dos objetos construindo a partir do estudo a profundidade das características formais mas ao que se concentrar na acumulação de objetos uma tendência caracteriza os museus e a contemporaneidade pretende-se precisamente com a ênfase do texto de utilização bem como patrimônios imateriais designadamente nas memórias da história oral e operando a substituição de uma visão essencialista romântica e objectualista do patrimônio de uma crescente valorização das práticas simbólicas na identificação dos grupos da perda da natureza aurática da sombria acadêmica do detrimento da concepção do museu como um meio de espaço de comunicação que conduz importantes transformações para o relacionamento com os visitantes uma vez que as percepções dos leitores e consumidores ativos de uma oferta cultural dos museus o que remete para o entendimento do museu encontra os centros de informação o contexto mais vasto da sociedade da informação o museu e sítios patrimoniais que foram vistos interpelados no sentido de implementação de estratégias pedagógicas comunicacionais e interpersonais sucessivas a reconhecer a multiplicidade de características sociais de atitudes culturais sem diversos públicos do modo de assegurar a viabilidade social e a cultura da sua instituição no contexto de mudança acelerada a questão do consumo configura-se aliás como dimensão da análise central de debates em torno da natureza da cultura da contemporaneidade enquanto forças econômicas e culturas motriz nas sociedades contemporâneas no âmbito específico dos museus da sabedoria e de consumir as tendências do gosto popular que contribui para a transformação do papel social do museu aí na tradução na minha de um contexto de mudanças de mercado e questões sociais relacionadas a democratização e a democratização cultural procura-se cada vez mais procura-se cada vez mais acessível a todo tipo de visitantes procurando proporcionar os meios necessários para a aquisição de um certo capital cultural verificando-se uma mudança de étios museológico reentrando em objetos para a entrada de visitantes nessa perspectiva o anterior modelo de visitantes enquanto os cidadãos transformam-se um modelo de visitantes enquanto os consumidores desse modo possam ocupar assim das histórias das atividades museológicas da alteração que veio provocar na situação da crise que concerne no papel dos objetivos das coleções e atividades em desenvolvimento dos museus cadê? conduzindo dos museus conduzindo uma definição das suas funções tradicionais com o efeito de vários autores que norteiam as informações cadê? as informações as atividades desenvolvidas nos museus conduzindo para a definição de funções tradicionais como os vários autores notam as transformações recentes nos museus que vieram a questionar a sua função educativa de investigação bem como recolha a exposição de objetos enfatizando de forma crescente as noções de acessibilidade e participação do envolvimento e inclusão de responsabilidade social e nesse contexto procura-se o conhecimento por si e nesse contexto a procura do conhecimento por si e nesse contexto a procura do conhecimento por si só passou a ser identificada como valores emblemáticos das instituições culturais eletistas pelo que o novo enfoque institucional dos museus aponta o sentido de comunicação e de fundamentalmente do visitante essa mudança de orientação dos museus veio a produzir alterações de relações do poder de negociação do contexto museológico por fim a perspectiva do relacionamento contratual e indivíduos que abdicam a identidade individual aqui eram posteriormente envolvidas pelo Estado através das representações culturais produzidas e apresentadas nos museus públicos assim sendo os visitantes de museus da contemporaneidade são crescentes e conceptualizados enquanto público-alvo e segmentos de mercados com diferentes características e necessidades a prevalência de uma cultura consumista a acentuar os critérios econômicos mercantins dos quais os domínios da sociedade cultural impõem aos lógicos economistas que com as frequências que se traduzem às cartéis e verbas e financiamento dos museus refletindo-se na necessidade da dificuldade do constrangimento ao funcionamento diário de muitos museus e nesse contexto não se estranha por muito que muitos museus lutem diariamente pela sobrevivência enfrentando graves problemas relacionados por um lado de déficit de visitantes e por outro as transformações operadas por níveis dos seus utilizadores cujas motivações podem oscilar entre a procura de um espaço propício para a renovação do pessoal e ao repouso e ao convívio do bem com a descoberta da exploração no entanto as crescentes expressões no sentido de produção de exposições de atividades que despertam não só a visão de todos os sentidos mas também na tentativa de um sentido de promover a participação ativa dos visitantes que suscitam uma crítica por parte dos setores mais conservadores preocupados com as transformações provocadas na crescente mediação desses locais que definem a continuidade da educação da investigação da função centrais das instituições de museus patrimoniais a função do museu é um local de conservação elitista é um bastião da tradição da cultura erudita de um lugar de um museu no meio das massas como local do espetáculo exuberância operacional é um caminho a ser seguido que pressupõe um acordo dessas análises mais pessimistas a risco das instituições culturais que se transformam em parques e diversões no vulgarmente destinado a Disney da ficção que impera a realidade da hiperbolizada simula essa crítica de modo de representar culturas e cenários museológicos que podem ser contextualizados no âmbito do debate claramente entre os conservadores reformistas cujas posições antagonistas produzem para a adoção e destinação do Science Wars Cultural Wars História Wars que permite precisamente ilustrar diferentes posicionamentos em relação à natureza e o estatuto do conhecimento da pedagogia e da comunicação desses cenários culturais assim pode assim por exilar das nações elitistas da verdade da tradição da associação da autorização de uma linguagem racional positiva pertencente objetiva que continua a ser definida por outras preocupações com igualdade 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 agora me perdi as críticas do modo de representação cultural em cenários museológicos contextualizados agora me perdi bonitinho cujas antagonistas que conduzem a adoção de designações e ciências a inclusão social e o empoderamento de grupos de indivíduos que desprotelam atitudes críticas em relações a abordagens tradicionais com o intuito de promover um maior equilíbrio de participação em atores sociais e processos de produção representação do consumo cultural e uma questão de contravésia em tem suscitado uma reflexão em torno de uma redefinição das funções e instituições museológicas e patrimoniais nos contextos de mudança cultural agora não sei qual é a página essa aqui página 13 acho que já estamos no finalzinho patrimônio museus da contemporaneidade reflexões finais patrimônio museus que desempenham um papel importante no que concerne na criação da consciência pessoal não quer dizer que é o respeito da construção da representação de identidades locais regionais e nacionais em virtude do seu posicionamento enquanto instrumento pedagógico e ideológico simultaneamente os agentes de produção de mudança de política social a cultura dos museus e os seus sítios patrimoniais tem vivido a ser crescentemente problematizado com os terrenos contestados que podem ter questões relacionadas do entender da cultura e com a propriedade cultural e com as modalidades de representar ou não ainda as questões do poder associadas às questões de representações o questionamento da metanarrativa da verdade da fragmentação do gosto do estilo das noções de pós-modernos dos conceitos da realidade da autenticidade bem como uma ênfase do crescente referido indivíduo não é apenas algo de fatores que contribui para questionar determinadas premissas e associações ao conceito de museu proporcionando aos mecanismos necessários para a sua introdução de novas variações em particular no que se diz a respeito da natureza e coleções das modalidades de representação cultural e no papel dos públicos visitantes e da sua própria identidade da missão institucional a sobrevivência das instituições museológicas e patrimônios exige que sua identidade que a sua missão e objetivos do projeto sejam repensados articulados de forma de real encontro das necessidades de um conjunto destinatários cada vez mais heterogêneo tornando-se mais aberto em diferentes narrativas das circunstâncias locais conduzindo para uma recapitalização reconceptualização da função social do estilo da comunicação conforme referido os museus são produto do contexto social é o próprio que sejam entretanto um perigo assumir que existe algum lugar destinado aos museus na sociedade do futuro se aceitarmos que o propósito de servir à sociedade é tão vital que o museu responda às questões que vão sendo colocadas pelo ambiente social de modo que manter a sua relevância do contexto na necessidade de objetivos sociais da mudança os debates em torno da redefinição dos conceitos do museu de patrimônio de orientação da missão da finalidade da reconciliação das relações públicas e utilizados bem como a reflexão mais aprofundada sobre o seu papel na sociedade pós-industrial pós-colonial simultaneamente global e local constitui apenas algumas questões sucintes pelos museus e pelo patrimônio da contemporaneidade dos espelhos dos laboratórios do contexto social os museus locais e patrimoniais devem estar atentos com as principais características da sociedade do século XXI uma sociedade plural multivocal fragmentada consequentemente de um conjunto de fatores que englobam processos de descolonização a criação de blocos supranacionais crescimento do turismo desenvolvimento de um sistema econômico de escala global entre outros um contexto que proporciona a multisimplicidade a probabilidade da adaptação a transformação da reimaginação a cada constrangimento que corresponde também para um desafio um desafio que abriga profissionais acadêmicos a questionar na prática de existentes de repensar interpretações das coleções de reaver organizações do funcionamento de instituições em uma função de análise que reflete sobre a missão das instituições culturais num processo sempre pacífico que gera tensões entre as referências tradicionais e as mudanças de adaptações onde são exigidas 42 minutos 43 aqui muito obrigado e bye bye e aí e aí e aí